Em sessão extraordinária, os vereadores votaram em regime de urgência a proposta de subsídio público às atividades do transporte público em Pato Branco. A redução foi da ordem de 45% do volume de passageiros transportados, o que reduziu o faturamento da empresa que solicitou um aporte de recursos públicos. Os vereadores discutiram o assunto e aprovaram o subsídio, mas com uma emenda coletiva que reduziu o valor de R$ 2.497.000 para R$ 1.500.000. A discussão em si não termina aqui, ela vai ser com mais tempo, a partir de janeiro, discutir todo o projeto em si, a discussão do transporte, coração, o curso da pandemia, que a gente se propõe, a partir de janeiro, discutir isso. O importante é que a gente terminou a greve e o assunto se mantém. Eu confesso que se necessário for rediscutir as planilhas, o valor está pago, está tudo em ata. Se necessário discutir, inclusive, pelos meses já pago e ter algum tipo de alteração a menos, serei eu um dos primeiros a defender. Gilson Dalponte, do consórcio Tupan, destacou que a empresa esperava a aprovação na íntegra, mas o valor aprovado recompõe o caixa para as despesas emergenciais. Essa redução realmente vai causar um impacto ainda, a gente vai, com esse valor liberado, vai ajudar a continuar com o transporte, mas é evidente que para a próxima gestão, para o ano que vem, nós teremos que voltar a conversar com a Câmara, com o novo prefeito, e assim por diante, porque realmente é um valor que a gente esperava ter no caixa.